A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias registrou um aumento nos testes com resultado positivo para a Covid. Eram 6% na primeira semana de outubro e 15% na terceira semana. O Instituto Todos pela Saúde registrou a mesma tendência nos laboratórios da rede privada e vê indícios de uma nova onda de casos de Covid, mas sem o impacto das ondas anteriores, por causa do alto índice de vacinação. Em todo mês de outubro, essa alta do número de casos de Covid registrados pelas farmácias do Brasil chegou a 465%. A última edição do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz mostra crescimento das infecções em quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Sul. Tudo isso num cenário em que menos da metade da população brasileira recebeu uma ou mais doses de reforço e faltam vacinas para as crianças. Algumas cidades, como o Rio de Janeiro, chegaram a suspender a vacinação dos pequenos. Está suspensa aqui na cidade do Rio de Janeiro a vacinação contra a Covid de crianças de 3 e 4 anos. Acabaram as doses de Coronavac na cidade do Rio e a maior parte das crianças dessa faixa etária não tomou nem a primeira dose. No caso dos bebês a partir de seis meses, contrariando o que dizem os especialistas, a recomendação do Ministério da Saúde, por enquanto, é vacinar apenas aqueles com comorbidades. Com a entrada da nova variante BQ1 no Brasil, a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou uma nota na sexta-feira recomendando a volta do uso de máscaras em situações de maior risco de contágio e de medidas de distanciamento, além do reforço do calendário vacinal. Em São Paulo, diante de uma alta de 50% nas novas internações por Covid em leitos de enfermaria e de 56% no caso das UTIs, o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, fez um apelo para que as pessoas tomem as doses de reforço. Atualizar a sua condição vacinal é a melhor forma de proteção contra o Covid e suas variantes. O que a gente já sabe sobre a variante BQ1 do coronavírus? Teremos uma onda tão intensa quanto a da Omicron, que começou nessa mesma época no ano passado? O esquema vacinal com quatro doses protege contra casos graves? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e neste episódio converso com o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Fique com a gente. Doutor Júlio Croda, a Fiocruz já está apontando alta de casos de Covid em pelo menos quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Sul. Já dá para dizer que a gente está diante de uma nova onda? Com certeza, Carol. A gente tem indicações muito claras de uma nova onda. Primeiro relacionado a esses aumentos de internações e salários nesses quatro estados, mas também por outros dados epidemiológicos, como o aumento de casos que a gente observa em outros diferentes estados, aumento de positividade dos testes praticamente em todos os estados. Isso indica claramente que nós viveremos uma nova onda e nesse momento associada a uma nova variante que se chama BQ1. Já vamos chegar lá nessa nova variante, mas antes falando um pouquinho do avanço no Brasil, quando chegam novas variantes elas costumam seguir esse padrão, né? Começar por Rio, São Paulo, Amazonas é sempre um foco, Rio Grande do Sul também e aí isso vai se interiorizando. É, depende muito das conexões internacionais, né? O fluxo de partidas e chegadas nos aeroportos, isso indica muito, né? Por onde essa nova variante pode disseminar. E esse padrão, ele se repete principalmente através dos grandes aeroportos, das grandes cidades onde o fluxo internacional de passageiros é maior. A BQ1 já foi identificada na Europa e nos Estados Unidos e provocou uma nova onda de casos de Covid por onde passou. Aqui no Brasil, ela aparece exatamente no momento em que a quantidade de testes positivos acendeu um alerta nas farmácias e nos laboratórios. A Abra Farma, a Associação Brasileira de Farmácias, informou que a taxa de testes positivos aumentou 20% em média no país da última semana de setembro para a última de outubro. Bom, falando então dessa nova variante, é isso que explica esse aumento de casos, doutor, essa variante BQ1 que chegou por aqui? BQ1, sim, é a explicação mais razoável, né? Porque a gente vivia um momento de tranquilidade, muito similar ao momento que a gente viveu ano passado, nessa mesma época, antes do surgimento da variante Ômicron, né? A gente tinha um menor número de casos, de hospitalização, baixa positividade dos testes. Nesse momento, a gente retorna, né, em 2022, o mesmo cenário do final de 2021, com aumento de casos progressivo. Nesse momento, entendendo que a gente vai passar, né, novamente por um período que aumenta o contato entre as pessoas, aumenta as viagens, né, as confraternizações de Natal e de final de ano. E a tendência é que, com uma nova variante e com esse aumento de contato, a gente observe também um aumento de transmissão. Mas você acha que essa onda agora vai ser comparável àquela da Ômicron? Porque naquela, né, no fim do ano passado, início desse ano, foi aquele strike, né? Quem não tinha pegado Covid, pegou a Ômicron, né? É, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? A gente tem alguns indícios de alguns países, né? Nos países onde você já tem ampla circulação da Ômicron, da subvariante BA4 e BA5, talvez o impacto dessa nova variante seja menor. É o caso da França, né, que a gente já observa uma curva descendente relacionada a essa nova variante, com impacto menor em termos de número de casos do que foi aquele período da Ômicron. É uma combinação muito difícil de prever qual será o impacto da circulação dessa nova variante. Porque é uma combinação muito complexa, que depende das coberturas vacinais, mas principalmente de quando a população fez o uso da última dose, principalmente o grupo de maior risco, né, idosos e imunossuprimidos. Depende também de quais variantes circularam já naquele país, naquela região, qual foi o impacto que ocorreu relacionado à circulação dessas variantes do passado, que podem, de alguma forma, gerar uma proteção parcial para essa nova variante. Então, o Brasil é um país continental, com diferentes cenários epidemiológicos. Mas o que a gente sabe com certeza, né, para evitar principalmente impacto, hospitalização e óbito, é que a gente deve utilizar o que a gente já tem nesse momento, principalmente a vacina. A gente tem muitas pessoas que estão com a primeira dose de reforço incompleta, né, principalmente a gente tem adolescentes, adultos, jovens. A gente tem já a segunda dose de reforço disponível no SUS, nas pessoas acima de 40 anos. E a gente tem menos de 40% dessa população que recebeu essa segunda dose de reforço. Isso deixa essa população que não tem uma vacina recente, seja de terceira dose, seja de quarta dose, vulnerável a adquirir a infecção e, eventualmente, aquelas pessoas mais frágeis a evoluir para a hospitalização e óbito. É, a gente tem uma cobertura bem pequena de reforço, né, doutor? Menos da metade da população tomou doses de reforço da vacina. E isso pode fazer a diferença entre uma doença mais tranquila e uma internação, né? Os pacientes vacinados vão ter sintomas leves, gripais, né? A gente viu que nas variantes anteriores era muito comum perda do paladar e do olfato. Hoje não é tão mais comum, né? Hoje o mais comum é febre, dor de cabeça, rouquidão, que são os mais comuns nas pessoas vacinadas. Tem gente que acha que tomou duas doses da vacina e está protegido. Com essas novas variantes não é bem assim, né? A gente sabe que com uma variante com maior discap de reforço imune, a queda da proteção ao longo do tempo é mais intensa. Se a pessoa já tem, por exemplo, mais de seis meses, um ano que tomou a última dose, a proteção, inclusive, para hospitalização em óbito, cai muito. Nos idosos, principalmente, essa queda de proteção é mais bruta e, portanto, esse risco é maior. Então, do ponto de vista coletivo, nosso esforço é aumentar as coberturas vacinais de terceira e quarta dose. Do ponto de vista individual, é importante, sim, que você tenha um sistema vacinal atualizado a menos de seis meses. E muitos dos idosos que receberam a segunda dose de reforço têm mais de seis meses dessa segunda dose de reforço. E que a gente avançasse na vacinação das crianças, né, doutor? Que ficou muito baixa. Boa lembrança. A vacinação dos bebês sequer começou, né? O governo agora está recebendo as doses para os bebês a partir de seis meses, mas com indicação de vacinar só os que têm comorbidades. Faz algum sentido essa divisão? Nenhum, Carol. A população ática, principalmente, de seis meses a três anos, é que apresenta o maior risco de hospitalização em óbito. A falta dessa vacina, principalmente no momento de aumento de número de casos, de hospitalização por uma nova variante, gera um impacto enorme para essa faixa etária. A gente tem a Coronavac, que é ofertada para as crianças a partir dos três anos, né? Isso garante uma certa proteção para essa população pediátrica, mas a população que está sob maior risco são as crianças até dois anos de idade, onde se concentra a maioria das internações nessa faixa etária. A gente tem uma vacina disponível. Essa vacina já está sendo ofertada em todo mundo há muito tempo. A Anvisa já aprovou essa vacina, essa vacina está em processo de avaliação na Conitec, e o governo federal ainda não adquiriu um quantitativo suficiente. O número de doses que chegou, baseado no esquema vacinal, que é recomendado para essa população, dá para menos de 500 mil crianças serem vacinadas. E é por isso que o governo federal decidiu priorizar comorbidades, mas as comorbidades idênticas ao adulto. Então não existe também lógica nisso. Metade dos nossos óbitos nessa faixa etária ocorreram em crianças que não tinham comorbidades. Este ano, por exemplo, tivemos quase 12 mil hospitalizações no país, só em 2022, de crianças menores de 5 anos de idade por Covid. Destas, infelizmente, 430 vieram a falecer. É muita criança ainda, quase duas por dia, vindo a falecer, sendo vítimas fatais da Covid-19 menores de 5 anos de idade. Nenhuma outra doença na população pediátrica faz tantas vítimas, doenças preveníveis por vacinação, como a Covid-19. Então é prioritário, sim, que essa vacina seja ofertada, que o governo possa adquirir um número maior de doses, para que toda a população pediátrica de 6 mil a 3 anos possa ser vacinada. O que a gente também observa em diversos estados é a falta de Coronavac para ser ofertada justamente para esse público que poderia estar utilizando a Coronavac, para esse público, a partir dos 3 anos, 3, 4 anos. Doutor, já existem vacinas 2.0, digamos assim, com essas novas cepas mais predominantes, com subvariantes da Omicron no mundo, né? Em que pé que está isso aqui no Brasil? Quando é que a gente vai poder, talvez, ter acesso a essas vacinas que confiram uma proteção maior? Essas vacinas já estão disponíveis na Europa e nos Estados Unidos. Os países desenvolvidos liberaram essa vacina para a população geral por conferir uma maior proteção do que a gente sabe nesse momento para a doença sintomática. A gente tem poucos dados em relação à hospitalização e óbvio. Então é bom deixar claro que o mais importante é ter um sistema vacinal atualizado com a vacina que estiver disponível no momento no país. Mas, lógico, que as vacinas bivalentes apresentam um possível benefício por gerar uma resposta imune mais robusta e, portanto, o tempo de proteção deve ser maior, evitando a necessidade de doses de reforço, contando as frequências. Essa é a teoria por parte da oferta de vacinas bivalentes atualizadas. A gente está sendo privado dessas vacinas, a gente não vê o governo discutir a compra dessas vacinas, quando vai ser disponibilizadas essas novas vacinas bivalentes. A gente sabe que as empresas já entraram com pedido de aprovação na Anvisa, tanto a Pfizer como a Moderna, que possui essas vacinas bivalentes, com a nova subvariante da Omicron, a BA5. A Anvisa, muito provavelmente, vai seguir as outras agências regulatórias mundiais e aprovar essa vacina. E a gente não vê um planejamento do Ministério no sentido de adquirir essas doses de vacina para que a população possa ter um benefício de uma vacina mais atualizada, que provavelmente possa garantir uma maior proteção, uma proteção mais duradoura. Doutor, o que a gente sabe sobre essa nova variante? Porque começam a circular aquelas mensagens alarmistas, né? Por exemplo, a minha mãe, senhoras que fazem pilates comigo. Muita gente já veio me perguntar quem é jornalista, sempre acaba tendo que responder o que é verdade e o que é mentira, né? Que seria uma variante mortal. Uma até falou que não, não dá sintomas, mas mata. Quer dizer, coisas que não fazem nem muito sentido, mas as pessoas acabam ficando assustadas. É claro que é preciso ter o esquema vacinal completo, investir em medidas de proteção, mas não há nenhum dado que diga que essa nova variante é mais letal ou mais mortal do que as anteriores, né? Não, não existe nenhum dado, a gente não tem nenhuma informação que ela é mais patogênica, ou seja, que ela causa doença mais grave e provavelmente ela vai causar doença mais leve justamente por conta dessa imunidade que toda a população adquiriu, principalmente através das vacinas. Mas nas populações mais frágeis, nos grupos mais frágeis, os idosos imunossuprimidos, as crianças que a gente acabou de falar que não foram vacinadas, essas pessoas podem apresentar sintomas graves, né? Porque não possuem uma proteção tão elevada a essa variante e, portanto, maior risco de hospitalização e óbvio. O que a gente sabe dessa variante é que ela tem um escape de resposta imune muito importante, justamente associado a mutações específicas na proteína spike na região do RBD, que é justamente a região onde o vírus se liga no receptor da célula humana e é responsável pela invasão desses vírus na célula humana. Então a gente tem que entender que é uma variante com maior escape de resposta imune, associada a uma nova onda, aumento de número de casos. Mas em termos de patogenicidade, não existe nenhum dado que comprove algum aumento de patogenicidade, aumento de gravidade nas pessoas que adquirirem essa nova variante. Agora, qual é o risco do ponto de vista epidemiológico dessa circulação sem barreiras do vírus, né? Porque as pessoas estão andando sem máscara, em sua maioria. A vida voltou totalmente ao normal, não só no Brasil, mas no mundo. E o vírus continua circulando. Uma em cada três pessoas deixou de usar máscara entre os meses de abril e julho deste ano no Brasil. É o que revela a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI. No centro de Cuiabá, o que se vê são mais pessoas sem máscara do que com a proteção facial. Isso pode facilitar o surgimento, aí sim, de uma cepa mais mortal? É difícil a gente prever, né, Carol? Assim, qual vai ser e como vai ser e quando vai ser o surgimento de uma nova variante, quais as mutações que são importantes no sentido de escape de resposta imune ou maior patogenicidade. Então, isso é um trabalho de futurologia. É muito difícil a gente fazer esse tipo de previsão. A gente sabe que, pelo que a gente já conhece do vírus, né, e pela dificuldade da gente atingir qualquer imunidade rebanja, a gente nunca conseguiu atingir, nem através das vacinas, porque o vírus sofre mutação com muita frequência, ele escapa da resposta imune, ele causa infecção leve, e, portanto, por conta dessa elevada transmissão, sempre associado ao surgimento de uma nova subvariante com escape de resposta imune, o vírus vai adquirindo essas mutações, vai melhorando sua performance do ponto de vista de evasão do nosso sistema imune e levando a um aumento de número de casos. Mas, claramente, o que a gente observa no mundo é uma redução importante de hospitalização em óbito. Muito provavelmente, a gente não vai viver aqueles piores momentos que a gente viveu aqui no Brasil relacionado à gama, em 2021, no primeiro semestre de 2021. A gente deve viver, sim, novas ondas, que vão ocorrer a depender do surgimento de novas variantes, mas, muito provavelmente, com menor impacto em termos de hospitalização em óbito. Lógico que a gente não está fazendo uso de nenhuma barreira, não existe nenhuma política pública de recomendação de obrigatoriedade do uso de máscara, por exemplo, ou de distanciamento social. Isso favorece a transição, isso favorece que essa variante chegue mais fácil nos grupos mais vulneráveis. Então, o que é importante nesse momento, a gente observa já um aumento de número de casos, é que os grupos mais vulneráveis, eventualmente, se forem para locais associados à aglomeração, é com elevado risco de transição, que utilize a máscara, né? Porque essa pessoa tem maior risco de hospitalização em óbito, mesmo com o seu sistema vacinal atualizado, mesmo com o seu sistema vacinal atualizado há pouco tempo. Então, os idosos imunossuprimidos, eventualmente, as crianças não vacinadas, é importante entender que a gente vive um aumento de número de casos. E se você tem um risco maior de hospitalização em óbito, ou na sua família, por exemplo, né? Você vive com um idoso, uma pessoa imunossuprimida, uma criança que não teve oportunidade de ser vacinada, por que não nesse momento, que a gente sabe que tem um aumento de número de casos, ou seja, você tem um maior risco de adquirir a doença, por que não utilizar a máscara como medida individual preventiva? Doutor Júlio Croda, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Bom trabalho para você também, Carol. Sempre é um prazer participar do podcast. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malin. Até mais.